Depois da operação Vox, este ano, nós solicitamos informação do Ministério Público sobre esse ofício que nós encaminhamos para lá e esse ofício foi, essa nossa solicitação, ela foi arquivada. E o Ministério Público não entendeu por bem, averiguar por os motivos que o Ministério Público deva ter lá. O outro motivo, o primeiro foi que eu direcionei para a empresa sendo vencedora, e não foi verdade. E o segundo motivo, o segundo motivo foi uma gravação entre eu e o secretário Joel Simar, dizendo que nós estávamos preparando a fraude de uma licitação, de um pregão eletrônico, para vocês entenderem. No dia das empresas, a interpretação que foi dada no inquérito é que essa fala do secretário de administração comigo, se referia a uma fraude de um pregão eletrônico que aconteceria no dia 22 de junho. Então, no dia 12 de junho é a gravação. E eles entendem, o Joel falou assim, mandei empenhar. Eles entendem que nós estávamos preparando a fraude de um pregão no dia 22. Só que tem isso que eu estou falando para vocês aqui, não é conversa. Eu tenho toda a documentação, porque eu não havia demonstrado até agora, porque eu estava aguardando a acusação do Ministério Público para que eu pudesse, na Justiça, apresentar a minha defesa. Por isso que eu não havia dito isso até agora. Foram eles que denunciaram de que havia problemas na Indú, de que o serviço de iluminação estava para ser suspenso, que tinha cheques sem fundo na praça da empresa Indú, que tinha uma série de problemas. E imediatamente eu retirei toda a diretoria da Indú.